Após várias denúncias anônimas, no telefone da primeira delegacia, quando chegou lá o suspeito de ser o dono da boca de fumo, acabou se lesionando. Que coisa, né? Ai! Meu Deus! Alfredo Neto, conta pra gente. Parece que nessa boca de fumo aí tinha também o idoso do mal lá, o vovô do capeta, o vovô do fumo? Tinha, tinha sim, Israel. Na verdade, o lesionado foi o delegado, viu que o rapaz deu trabalho pra ser preso. Rapaz, de 19 anos, que foi denunciado, tava ali vendendo entorpecentes na rua Cacildo Arantes. A polícia civil recebeu as denúncias, foram lá. Os policiais civis precisaram do apoio da polícia militar. O Getan foi um idoso de 66 anos que teria emprestado dinheiro pro traficante, foi cobrar a dívida e levou droga como pagamento. algumas pedras de craque, dizendo ser usuário, e denunciou que o rapaz vendia droga assim e teria pago a dívida com drogas. Ao entrar na residência, que seria a boca de fumo, o rapaz de 19 anos reagiu à prisão, partiu pra cima do delegado pra tentar fugir e não ser preso, acabou causando lesões no delegado, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, desacato, desobediência e também por lesão corporal. O idoso, de 66 anos, foi preso por posse de entorpecente para consumo pessoal. E hoje, a polícia militar voltou na casa desse traficante, na Cacildo Arantes, já que hoje, a polícia recebeu uma informação de que uma vítima de furto teria recebido várias cobranças do cartão de crédito que teria sido furtado na quarta-feira, tentando ser usado em lojas aqui em Traslagoas. Ela conseguiu a identificação dos autores, chamou a polícia militar e, para os policiais militares, os dois homens relataram que teria pegado o cartão com o traficante de 19 anos preso ontem, tentado comprar em uma tabacaria na rua Antônio Estevão Leal, não conseguido comprar, devolveu o cartão para o traficante e hoje eles estavam nessa tabacaria de boa quando a polícia chegou e prendeu um homem de 23 e o outro de 46 anos, Israel. Tchau!